Olá, convocceiros! Estamos aqui para resolver mais uma questão da disciplina de Direito Constitucional. Questão essa que versa acerca dos direitos fundamentais que tem início no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Estamos aqui para resolver uma questão, atenção, acerca dos destinatários dos direitos fundamentais. Esses destinatários dos direitos fundamentais, eles se encontram presentes no artigo 5º, em seu caput. O que é o caput? É o enunciado do artigo. O enunciado do artigo 5º, assim a 2, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, atenção, então o primeiro grupo de destinatários são os brasileiros. Quando se menciona brasileiros, está se falando aqui de uma forma ampla, então vai englobar os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Tanto os brasileiros natos quanto os brasileiros naturalizados estão globais. Continuando, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Concedendo-se aí aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Então vamos lá, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Eu não tenho dúvida. Então a Constituição Federal, em 1988, coloca os brasileiros e os estrangeiros residentes no país com direito à inviolabilidade, perdão, do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos constitucionais. Veja, no entanto, que eu não tenho uma citação, eu não tenho uma previsão constitucional acerca dos estrangeiros não residentes. No entanto, não faz sentido algum você não garantir, você não assegurar o direito à vida ou o direito à segurança aos estrangeiros que estão aqui, por exemplo, ao turismo. Então, cuidado, atenção, é muito simples. O Supremo Tribunal Federal, em sua jurisprudência, ou seja, o Supremo é o intérprete da Constituição, determina que engloba os estrangeiros não residentes. Engloba os estrangeiros não residentes. Só que observem que a questão que está aí para você, pergunta de acordo com a Constituição. De acordo com a Constituição, observem que a resposta correta é a letra A, porque se fala em brasileiros e em estrangeiros residentes no país. Observem que a Fundação Carlos Chávez colocou como parâmetro a Constituição e não há jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, observem que a questão, a resposta correta é a letra A, ok? Então, acerte, acerte, acerte! Estamos juntos!